Gazeta Brasil, o Haddad reclama do poder da Câmara, abre aspas, não pode humilhar o Senado e o Executivo, o Haddad está batendo de frente com o Lira, aliás, deixa eu te contar uma história que você não vai escutar em outro lugar, os caras estão falando com o Lira, está bancando o Eduardo Cunha, está assumindo o protagonismo do país e que isso é perigoso e alguns caciques podem tentar derrubá-lo, eu acho difícil, mas estão pressionando aí o presidente da Câmara e estão associando ele, Eduardo Cunha, dizendo que ele está se utilizando da mesma estratégia, é a Maria Aparecida, amém, né, é isso aí, entendeu? Então, vamos ver aí, né, Gazeta Brasil, Haddad, acabar com parcelamento sem juros não é solução para rotativo, você sabe o que eles querem fazer? Sabe quando você vai comprar um troço no cartão de crédito, que você compra 10 vezes sem juros, os caras querem acabar com isso, eles querem fazer você pagar juros no rotativo do teu cartão, o Haddad quer fazer isso, eles querem que você compre em 10 vezes no cartão de crédito com juros, 2%, 3% ao mês, tipo o carnêzinho, cartão de crédito do carnê agora, porque diz que as lojas estão quebrando, irmão, Jornal da Cidade, gasolina sobe, diesel dispara e esquerda silencia, faz o L vaso, é, Terra Brasil Notícia, valor do aumento do diesel assusta, não viram nada ainda, vai mais para cima ainda, Terra Brasil Notícia, Ibovespa caminha para a maior série de perdas em quase 40 anos, vamos um chá pelando aí para acalmar, meu, o chá nem está pelando mais, vamos tomar, Terra Brasil Notícias, Magazine Luiza, a loja da tia, tem salto gigantesco no tamanho do prejuízo, ano passado tiveram prejuízo de 160 milhões no primeiro semestre, esse ano pulou para 300 milhões o prejuízo, vai explodir, explodir, irmão, a bomba, Revista Oeste, safra de soja do Nordeste quebra recorde de produtividade, escute aqui, você toma aquele remédio para o estômago que começa com O, toma o omeprazol, quem toma o omeprazol aí? Terra Brasil Notícias, escute isso aqui, presta atenção, vai no Terra Brasil, lê a notícia, remédio para refluxo, omeprazol, ceprazol, essas coisas com zol aí, é associado a risco aumentado de demência, cuidado com esse remédio, irmão, tá? Sidney Costa, eu quero alertar você que ainda não sabe, cuidado com esses remédios para o refluxo, prazia, má digestão, esse zol aí, o omeprazol, o cozol, a pesquisa americana diz que se você usar esse remédio constante por mais de 4 anos, e tem gente que usa isso a vida inteira, ele pode causar demência, eles disseram que num teste que eles fizeram de mais de 20 anos, mais de 33% das pessoas que usavam o omeprazol constantemente tiveram demência e ou... Como é que é o nome da outra doença? Degenerativa? Não, outro nome, é... Como bem comum, Alzheimer. Alzheimer. Não, não, Alzheimer. Alzheimer é para ir da memória, aquele que o cara vai definindo, sim. Essas doenças aí, irmão, de degeneração cerebral, tá? Cuidado, tá bom? Muito cuidado com esses remédios aí. Parkinson, obrigado, irmã Vanessa, aí mesmo. Eu sugiro que vocês vão lá no Terra Brasil Notícias, achem a notícia de hoje e leiam ela. Tem ali as referências dos estudos americanos, tá? E verifiquem aí se vocês estão tomando esse remédio há muito tempo, né? Quem sabe seja a hora de você trocar, tá? Vai lá, dá uma olhadinha, consulta seu médico, tá bom? Consulta seu médico, por favor, tá? Terra Brasil Notícias. Supermercado causa tumulto, o apressado come cru, né? É, porque fez uma promoção de TV de 50 polegadas, 105 reais. Aí todo mundo foi lá, se matou, pegou a televisão. Quando chegaram no caixa, descobriu que eram 24 parcelas de 105 reais. O apressado come cru na Terra Brasil Notícias. Lula teme vitória de Bolsonaro da Argentina. E diz, o nosso plano vai dar errado. Metrópolis, favorito na Argentina, Milley já ofendeu Lula em defesa de Bolsonaro. Vencedor das primárias na Argentina, Javier Milley, tratou o presidente Lula como presidiário comunista. Irmão, se você não gostava do Milley, você já tem motivo pra gostar agora. É, se você não gostava do Javier Milley, você já tem motivo pra gostar dele. Ele chamou o nosso presidente de presidiário comunista. Que assinte, irmão. Que vergonha. Ele fala isso do presidente do Brasil. Sandra, Deus abençoe. Ele falou, Lula, presidente do Brasil, um presidiário comunista. Desgraçado, xingou, irmão. É, também gostei dele, irmão. Já tô fã desse cara aí. Hã? Viva o Milley. Hã, irmão? Ei, ei, ei. Viva o Milley. É, irmão. Hã? É o cara. Já tô fã dele, irmão. Fã zoca do Milley. Pleno News. Falando na Argentina. Banco Central da Argentina eleva juros para 118% após eleições prévias. Você não ouviu errado. 118% do juros da Argentina. Você não ouviu errado. Você tá achando que 13% do Brasil é alto o juro. Vai pra Argentina, irmão. 118%, irmão. Somos todos Milley. Né? Viva o Milley. É, irmão? Você passou a gostar dele também. Vamos fazer campanha aí. Vote no Milley, presidente da Argentina. Né? Viva o Milley, irmão. G1, deputada Ocasio Cortez dos Estados Unidos se reúne com Amorim no Planalto em debate meio ambiente e desenvolvimento e extrema direita. Representante de Nova Iorque esteve no Palácio do Planalto na manhã dessa segunda com outros congressistas norte-americanos. O grupo também visitará o Chile e a Colômbia. Vamos lá. Japão libera visto para brasileiros. Veja a lista de países que não exigem visto. Se você quiser viajar, agora você pode ir pro Japão. Não sei pra China, mas você pode ir pro Japão que lá não precisa mais de visto. Gazeta Brasil, incêndios florestais no Havaí, mortos chegam a 99 e mais de mil pessoas seguem desaparecidas, com 25% das buscas concluídas. De acordo com o governador do Havaí, equipes devem achar de 10 a 20 mortos por dia. Né? Deus tenha misericórdia do povo do Havaí. Folha de São Paulo. O Putin ameaça a Polônia com o maior ataque no oeste da Ucrânia. Em dia de mega desfile militar em Varsóvia, o russo alveja a área que diz ser de interesse polonês. A guerra não para, né? Não para. Gazeta do Povo. Russos com identidade falsa são presos no Reino Unido por suspeita de espionagem. Os ursinhos estão por todo lugar, né? Gazeta Brasil. Nicarágua. Número de presos políticos sobe para 78, dentre eles padres, freiras, bispos e pastores, né? Muitos. Gazeta Brasil. Outro líder político é assassinado no Equador pouco antes das eleições gerais. Ana Cittadini, obrigado. Gente, Deus abençoe vocês. Parabéns aniversariante, Sérgio. 51 anos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Hoje a gente tem culto em Curitiba. Hoje não está muito frio, então eu vou esperar você lá. Vamos lotar a igreja hoje, um grande culto, 8 horas da noite. Se você quiser, você vai assistir aqui, tá bom? Nas nossas redes sociais, vamos estar transmitindo o culto hoje às 8 da noite. Eu estou esperando vocês. Um beijo no teu coração. Até amanhã. Tchau.